Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Rita, a convite do Sesc Pompeia e da Gastronomia Periférica. Estou aqui para te ensinar várias receitas. Vem comigo navegar neste universo que é a culinária baiana. Então pessoal, para a gente começar, eu vou apresentar todos os ingredientes que vai no xixim de galinha. Então pessoal, uma dica muito importante, vocês precisam limpar bem a galinha. Tirar o excesso de pele, excesso de gordura, porque a única gordura que ela vai é a gordura do azeite de dendê. Bora começar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Agora vamos acrescentar os outros ingredientes que a gente bateu no liquidificador. Tchau, tchau! Esse é o ponto da galinha, que é um prato cremoso e delicioso. Prontinho pessoal, é só servir esse prato maravilhoso. Pra gente começar, eu vou te apresentar os ingredientes. Tem uma dica bem interessante, que este amendoim é cru, vou fazer um leite para cozinhar a folha. E esse coco também, eu vou fazer o leite para cozinhar a folha. Vamos começar picando as folhas de couve. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! de água para o 1 kg da folha. E agora a gente vai bater todos os ingredientes, amendoim torrado, E agora a gente vai bater. Depois que der uma incorporada nos temperos, você vem com os leites que é do amendoim e do coco. Música Prontinho! Agora é só provar. E aí pessoal, gostaram? Então deixe no comentário a sua opinião. Música Para a gente dar início, eu vou apresentar os ingredientes. Mas antes disso, eu vou te apresentar o feijão para fazer esta receita. Vamos começar? Música E aí a gente vamos começar agora o processo da massa. Música 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 Então pessoal, agora a gente vai fazer a cama do abará para o cozimento dele. Quebra-se o talo da bananeira. Música E aí vai adaptando ela no espaço aqui, para o abará vai ficar apoiado com elas aqui dentro. Música 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 Agora a gente vai montar o abará. O detalhe, você pode dobrar a folha em pirâmide, como pode dobrar ela também em brulho. Então fica a critério de quem vai fazer. Música Música Dobre, dobra-se e coloca-se lá na panela que já foi preparada. Música 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 Dá só uma olhada nos ingredientes que a gente vai usar. Música 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 E aí pessoal, gostaram? Deixa aí nos seus comentários o que vocês acharam. E até a próxima. Eu gostaria de agradecer ao Sesc Pompeia e a Gastronomia Periférica, de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Música 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 Tchau, tchau.